É isso aí galera, eu sou o Belto aqui na Queda Livre em Boituba, São Paulo Vou fazer um salto ali muito louco com o meu amigo Rafael ali, vamos achando ali que está na galera ali Olha aí galera, beleza, 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 fala aí Rafael Vamos lá, é nóis, mãe, te amo Agora é hora Não tem mais ninguém não, tem mais um não, tem mais um, mais um, vai, fica só em dois Agora tu me ama né, chega aí, chega aí, vamos treinar aqui, deita aí brother Peito aqui por favor, mais para cima, mais para cima, aí meu querido Olha só, perna esticada, perna esticada, bom no equipamento, imagina nessa posição aqui ó Olha só, vamos lá Olha só, vamos lá A gente paga a tia do balão, a gente paga, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. E aí, Rafael, te amarrou, moleque, ó. Obrigado, velho. Parabéns. Prazer, meu, só estar contigo. Valeu. E a Dali vai agradecer a sua presença. Vamos lá, namorada. Bora. Duro cá. Duro!